Na Boca da Noite Lá na madrugada sento na calçada, eu não pense nada, só quero você É uma coisa danada que toma o meu corpo e só me dá prazer Lá na madrugada sento na calçada, eu não pense nada, só quero você É uma coisa danada que toma o meu corpo e só me dá prazer Só me dá prazer, só me dá prazer, será Só me dá prazer, será Te quero envolvente, beija a sua boca, essa paixão louca invade meu Será quatro paredes, mata minha sede só pra não morrer Só me dá prazer, só pra não morrer No clarão da lua o brilho das estrelas a me iluminar Na Boca da Noite sobre o seu açude quero me empregar No clarão da lua o brilho das estrelas a me iluminar A me iluminar, a me iluminar será Lá na madrugada sento na calçada, eu não pense nada Só quero você, é uma coisa danada que toma o meu corpo e só me dá prazer Lá na madrugada sento na calçada, eu não pense nada Só quero você, é uma coisa danada que toma o meu corpo e só me dá prazer Só me dá prazer, será 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 Só me dá prazer Te quero envolvente, beija a sua boca, essa paixão louca invade meu Será quatro paredes, mata minha sede só pra não morrer Te quero envolvente, beija a sua boca, essa paixão louca invade meu Será quatro paredes, mata minha sede só pra não morrer Só pra não morrer, será Só pra não morrer, será Só pra não morrer, será Só para não morrer, só para não morrer.